. . . . . . . . uai! uai!!! uai!!! madura 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 tort o muro baraj Apa, apa, apa. E teve um cavo que tinha... Ele tinha um caíno. Ele tinha uma chave. Não, não era um cavo. Apa, o que foi? É. Só umas muitas vezes. Ele tem que fazer a chanqueira com o cavo. É um cavo de mapo? O que é isso? O que é isso?